É hora de nismo aqui no Feminíssima e Marta tu reparasse que hoje eu tô vestida de Marta na semana passada Ficou lindo esse conjunto Gente, eu gostei tanto da roupa da Marta semana passada que eu disse não, essa semana eu vou ter que botar ela Então esse pijama ele tá sendo um sucesso total de vidas E como ele é confortável, né Marta? Uma peça chique, uma peça linda, uma peça que tu coloca na mala e não amassa É, e a gente fala em pijama mas a gente usa direto É a linha de loungewear que é a proposta que a Missima tem trabalhado com peças que a gente pode usar tanto na rua como em casa Marta, essa tua blusinha também tem o mesmo conceito, né? Essa minha blusa tem o mesmo conceito, é uma blusa de cetim de seda Com a mesma renda Com a mesma renda e a parte de baixo dela, ele é um pijama Tu botou um jeans, né? Eu botei um jeans, porque é um pijama curtinho, né? Claro Quem não ama uma blusa de seda? Meu Deus E a blusa de seda tu usa com tudo, com uma saia de couro, com uma calça jeans, joga e faz teu olho Não, e eu acho tão bacana que a Marta tem esse olhar, não é? Na hora de trazer os produtos pra Missima Que é de trazer aquelas peças que realmente a gente vai aproveitar muito, seja em casa, seja na rua, né Marta? Sim, a proposta sempre é muito boa Vamos começar por aqui? Vamos Bom, o inverno não quer ir embora, em plena primavera, né? Então a gente continua trabalhando com algumas peças que estão saindo muito em função do frio E assim, ó gente, fiquem de olho, porque o xadrez, ele vem muito forte no ano que vem, no inverno do ano que vem Então tudo que for comprado agora é um super investimento Muito, muito porque essas peças tu pode usar elas na rua É Pode usar a camisa do pijama Sem dúvida Pode usar o camisão Não, e tu sabe Marta, que o xadrez que vem, ele vem mesmo na flanela, não é? É Que é aquela tendência grunge, então a gente vai usar direto Essa aqui, gente, eu tenho uma pra usar ela aberta mesmo, com uma calça, uma t-shirt por baixo Um cropped de renda preto, eu tenho até foto na pasta Ficou lindo, ficou muito bonito Então são peças que realmente vale a pena investir Ela já me deu uma ideia, uma calça de ofertaria com cropped de renda Fica lindo Fica show Essa camisola de malha, ela tem detalhes em renda e cetim Ela é muito quentinha, muito gostosa Vocês não tem noção o que é o toque, o que ela é de macia Ó, tem essa renda aqui também na... no punho No punho E o pijama, que é o modelo barco Que é uma graça também Uma calça com pijama E que esse aqui eu já te vi também com ele Sim, também já andei com ele passeando por aí É Porque são peças que realmente a gente coloca E dependendo do look que tu faz, fica lindo, chama atenção Mas com certeza E ninguém fala que é o toque E criatividade é tudo Criatividade é liberdade, não é? Sempre E a peça coringa também, dessa coleção Que é o nosso caftan Vou te dizer que eu tava com o meu domingo Esse caftan é lindo Com tênis Ele é muito gostoso Ele é lindo, ele é confortável Esse aqui é o cropped que eu falei pra vocês Que eu usei por baixo do camisão Ele tá muito lindo, né? Isso, ele fica maravilhoso E olha como fica linda essa composição Olha, eu já vou copiar Fica linda Fica maravilhoso E o que eu gosto dele, Marta É que ele é bem aberto Porque a maioria dos tops de renda que a gente encontra Eles são muito fechados Não valorizam cola É Enfim Esse que é o nosso modelo carro-chefe Que é aquele que tem uma base mais larga Que dá uma super sustentação E essa renda vermelha tá muito bonita Não, tá maravilhosa Esse off-white que tá sendo sucesso Esse aqui é lindo, gente Esse aqui eu tenho um desse Ele é muito bonito E agora no verão começa com a pele bronzeada Fica lindo Fica muito bonito pra usar por baixo de uma camiseta Sim, ou até uma camisa de liso Uma calça de linho, não é? Sim A nossa linha com o caleçon Que é uma graça Que continua fazendo muito sucesso Aí olha que lindo esse E esse verde animal print Sem bojo, sem aro É uma renda muito bonita Então são muitas opções Que a gente tá sempre buscando Trazendo E ontem mesmo Eu fiz uma venda Pra uma cliente do Paraná E ela botou por mim Que ela fica cada vez mais encantada Com a qualidade das peças É E essa é a nossa proposta Eu vou te dizer Desde que eu conheci a mesma Eu não consegui mais tirar o produto da minha Porque realmente ele é confortável A gente se sente bonita A gente se sente empoderada Então pra comprar a Misma É só ligar pra Marta Que tu expõe em alguns lugares Não é, Marta? Eu expõe em alguns locais Eu tô sempre avisando na página Pra minhas clientes Ou então tu manda a malinha Manda a malinha E lembrando também Que a Misma manda pra todo o Brasil Bárbaro isso, não é? Semana que vem tem mais Misma pra vocês Tchau Tchau Tchau